Pessoal, hoje vamos estar falando aqui de impermeabilização, tá? Vou estar impermeabilizando aqui, ó. Vou estar impermeabilizando essa caixinha, que é um filtro. Ela é um filtro da caixa de água da chuva. A cisterna aqui, ó. Só que essa caixinha, ela vai ficar, ela vai chegar, vai ter um pouco de água. Ela vai subir a água para poder atingir. Então ela vai ficar um pouco de água. Então tem que ser uma caixinha bem impermeabilizada, tá? E eu vou estar falando aqui para vocês do produto que eu vou usar aqui e da mistura certinho que tem que ser feito, tá? Eu já joguei água aqui, já lavei, bem lavadinho, para a mangueira. Já lavei umas duas, três vezes, tirei toda a poeira. Limpei bem limpado, que o importante é isso. Limpar, lixar ali a beirada dos canos. Essa beirada de cano aqui, ó. Aqui, ó, você tem que dar uma lixadinha. Aqui em volta, aqui, ó, aqui, ó. Deixar o impermeabilizante pegar para ficar bem vedadinho, beleza? Agora nós vamos ali e vamos bater o produto lá. Pessoal, aqui, ó. Pessoal, então tá aí, ó. O produto foi batido, tá? Lembrando que dá pedido aqui, ó, pelo fabricante, você bater durante cinco minutos, tá? Então já tá aqui, eu fiz pouca quantidade, porque a minha caixa é pequena. Eu fiz pouca quantidade, já vou usar ele. Vamos, vamos dar início aqui, dá um palco aí. Ó, por aqui, lembrando que eu já lavei bem lavadinho, tá? Lintei a boca dos canos. O local meu aqui é meio apertado, é um espaço que meio... Então eu vou usar na parte maior a brocha e as partes menores eu vou estar usando o pincel, tá? Vamos aplicar aqui, galera, ó. Primeiro, nesse sentido aqui, ó. O fabricante sempre pede para você aplicar em mão contrária, né? Sempre, ó. Eu vou aplicar aqui, então, a parte maior, ó. Na caixinha. Toma, eu seguro ali, você prega lá, eu segura ali, daí você vai e prega lá. Vou fazer... Eu vou aplicar essa mão agora. Vou esperar quatro horas secar, depois vou aplicar mais outra mão, tá? Duas mãos. Ó. Vou aplicar primeiro aqui a parte... Às vezes você vai ter que usar um pincelzinho, né? Para fazer os cantinhos aqui, né? Lembrando que a minha água vai subir até aqui, ó. A hora que for subir a água aí, pessoal. Mas a gente vai intermeabilizar um pouco mais alto aqui, ó. Para garantir o serviço. Dessa vez eu vou passar assim, é outra vez eu vou passar... No sentido... Aí eu vou ter que estar usando aqui também, ó. O pincel. Para mim fazer esses cantinhos aqui, ó. Ó. E a segunda mão, eu tenho que dar uma caprichada, tá? Ó. Bem feitinho aqui os cantinhos, ó. Para não pegar água. Para mim fazer aqui o... O contorno aqui dos canos, ó. Ó. Para mim permeabilizar, bem permeabilizadinho aqui, ó. De volta dos canos. Para não passar. Vou aqui, ó. Para puxar 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 aqui, ó. Os cantinhos. Aí eu vou dar a primeira mão. Ainda vou dar a segunda mão. Depois eu volto finalizando aí. Beleza? Aí, pessoal. Acabei de finalizar aqui a permeabilização da caixinha, tá? A puxei bem ali na boca dos canos. Na boca dos canos. Beleza? Ó. Então é isso aí. Permeabilização de caixinha, de lajes. Permeabilização em geral, ó. Elastimento, tá? O link do canal, do canal www.escultovelho vai estar aqui embaixo. Acesse lá. Use o cupom PELEGUINCOMSONS, beleza? Todo mundo com Deus aí. Até o próximo vídeo.